Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos falar sobre o tratamento de alergia a insetos. As alergias de insetos, elas têm que ser divididas em dois tipos, tratamento agudo e tratamento para crônico. O agudo é quando a pessoa tem aquela alergia de abelha, alergia de marimbondo, ela leva picada de formiga e fecha a garganta e pode inchar, causa edema, calor local, né, que são os calores de calor, rubor e dor, né, causa muita dor local, inchaço e pode evoluir para falta de ar. Pode cursar com crise asmática, com inchaço de olhos, línguas e pode até fechar a garganta, que é o famoso edema de glote. Isso daí tem que ser tratado com adrenalina. Então essas pessoas que têm esse tipo de alergia intensa, elas precisam rapidamente ir para o hospital e serem tratados com adrenalina injetável, subcutânea. Alguns casos precisam de ser venosa, então isso precisa de um tratamento hospitalar. Mas doutor, eu já ouvi falar que tem adrenalina que a gente pode carregar na bolsa. Carregar no bolso, tem? É verdade? Sim! Essas pessoas que têm esse tipo de alergia, elas devem carregar uma medicação que chama Epipen, que você pode injetar, ela é batida na perna, né, então aparece nos filmes a pessoa aplicando no coração, mas é só porque é mais bonitinho, né? A gente não aplica no coração, aplica na verdade na coxa, a pessoa reverte aquele quadro alérgico, dá tempo dela chegar no hospital para atendimento. Mas todas essas pessoas que têm esse tipo de reação, elas têm indicação de fazer uma dessensibilização. Como é que é isso, doutor? A dessensibilização é feita com as vacinas dessensibilizantes. Elas são feitas com o próprio veneno do inseto. Então, a pessoa que tem alergia de abelha, você pega o veneno da abelha e você faz doses muito pequenininhas e a pessoa vai tomando. Hoje em dia existe sublingual e existe injetável. No início, se for injetável toda semana, depois cada 10 dias, depois cada 15, faz um tratamento de 3 anos. Nós temos vários casos aqui, e a literatura fala disso, que você, a pessoa levou a picada, depois de 6 meses ela leva outra picada e nem no hospital precisa ir. Então, sempre a gente recomenda que tenha adrenalina ali para garantir. Em geral, as pessoas que fazem a dessensibilização, elas param de ter a reação, elas ficam tolerantes daquilo que ela tem alergia. Gostou desse vídeo? Compartilha, manda para quem você conhece que tem alergia a insetos. Esse é um tema muito importante e esse tema, as vacinas dessensibilizantes, ter adrenalina em casa, salvam muitas vidas. Um abraço, fiquem com Deus! tchau, 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 tchau. . . Obrigado.